Oi, para todo mundo que está aqui acompanhando o curso de Planejamento em Permacultura, EAD. Eu sou Marília Gaia, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, pelo Centro de Ciências Agrárias. Sou professora da Licenciatura em Educação do Campo, coordeno o Laboratório de Educação do Campo e Estudos da Reforma Agrária, o LECERA, e atuo junto a outros colegas de trabalho e estudantes, no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Escolas do Campo e Agroecologia, o GECA, e também no Núcleo de Agroecologia da Fazenda da Ressacada, da UFSC. Para quem não consegue, por algum motivo, me ver neste momento, eu vou fazer também a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelo entre curto e médio, cabelo crespo. Eu estou usando uma blusa de bola mais larga, uma blusa branca, verde e amarela, com algumas folhagens, e estou usando óculos. Até porque sem ele eu não ia conseguir dar aula aqui no computador. O tema da nossa aula, então, é Permacultura e Sociedade, e eu espero que a gente consiga traçar algumas boas reflexões, dando continuidade aos módulos e às discussões anteriores que vocês têm aqui, feito de forma tão rica nesse curso. Eu espero, então, contribuir com alguns novos elementos a essa discussão. Bom, o nosso tema é Permacultura e Sociedade. Muitas vezes, certamente não aqui nesse curso, mas muitas vezes a permacultura é vista como um conjunto de técnicas, algumas práticas, para pensar o design de espaços, de assentamentos humanos, de propriedades, ou mesmo no contexto de uma moradia urbana. Um estilo de vida, discussões que vão relacionar com a nossa pegada ecológica no planeta, o impacto da nossa vida no planeta, e como é que a gente traz todos esses elementos para a vida cotidiana, para a vida em comunidade. E aí eu trago essa frase aqui, que, em geral, a gente vê em discussões desse tipo na permacultura, que é o estilo de vida da sociedade de consumo está esgotando os nossos recursos naturais. Por que eu trago essa frase com essa imagem aí, facilmente disponível na internet, para representar as marcas que a nossa vida deixa no planeta Terra, que é o que a gente chama de pegada ecológica? Trago essa frase para a gente pensar por dois enfoques. Primeiro, para que a gente não limite a nossa discussão da permacultura a pensar simplesmente em termos do ambiente, da disponibilidade dos recursos naturais, e aí alguns autores, influenciadores, inclusive um grande nome expoente da nossa sociedade, que é o Ayrton Krenak e outros, têm feito a discussão, em vez de a gente usar recursos da natureza, recurso como algo que a gente consome, gasta, pensar em bens da natureza, como algo que tem valor para a vida no planeta e para a vida de nós seres humanos nesse planeta. Mas, em geral, na permacultura, a gente pensa, algumas pessoas trabalham com esse enfoque do impacto da nossa vida no esgotamento desses bens da natureza. E, óbvio, que essa discussão é muito importante, tem que estar ali presente, essa perspectiva na permacultura, mas o nosso enfoque na aula aqui hoje é trazer algo que normalmente a gente não dialoga, apesar de estar muito presente quando a gente faz essa discussão dos bens da natureza, que é o papel, os direitos, os deveres, o potencial de cada ser humano nessa relação. Então, a ideia é um pouco a gente partir dessa reflexão da relação ser humano e natureza, homens e mulheres, nesse meio, enquanto um elemento essencial na gente pensar essa mudança de perspectiva que a permacultura nos permite. Então, dentro dessa discussão da gente pensar as marcas dos seres humanos nesse planeta e como que a gente repensa essas relações humanas no planeta e com a natureza, a gente tem um conjunto de informações que certamente vocês já conhecem, já ouviram de diversas fontes, que a gente pensar que, normalmente, antes do final do ano, todo ano a gente tem essa informação, que antes do final do ano, 31 de dezembro daquele ano, e a gente pode pensar esse ano de 2022, nós já gastamos esses bens da natureza antes do final do ano, pensando que a cada ano a gente aumenta a nossa dívida, o nosso débito com a natureza no sentido de consumir mais esses bens do que é possível com o estilo de vida que a gente tem. Então, trago essa imagem aí, também facilmente disponível na internet, de pensar que, além da gente estar em débito com a natureza, a gente sabe que 20% da população mundial consome 80% do que é produzido e que cabe, então, a maior parte da população, 80% do mundo, a 20% desse consumo. Então, além da gente ter uma relação desbalanceada com o planeta Terra, em termos de bens da natureza, há uma relação também social desbalanceada nesse processo da globalização, onde muitos acessam, a maior parte da população acessa muito pouco do que a gente tem desses bens, muito disso está dominado por grandes conglomerados, por grandes empresas e bancos, restritos a determinados países do mundo, a determinados grupos, em detrimento da maior parte da população que não acessa as riquezas, os bens da natureza, os benefícios da vida nesse planeta. Nesse ano, a gente, acumulado aí o que temos visto nesse período de pandemia, desde 2020, o aumento da fome no mundo, e, principalmente, alguns dados recentes do aumento da fome no Brasil, nesse período de crise que a gente vive, também é reflexo da forma que a gente tem se distribuído e explorado o nosso planeta. Da mesma forma, essa imagem, se a gente pensar que antes de 31 de dezembro se esgotam os recursos da natureza, os bens da natureza, se a gente manter esse estilo de vida que se leva, quantos planetas Terra a gente ia precisar para manter a vida como a gente mantém? Então, se a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, o estilo de vida nos Estados Unidos, eu ia precisar de cinco planetas Terra para que esse estilo de vida fosse realmente possível e equilibrado com a continuidade da vida no planeta. E aí a gente tem outros países na lista, por exemplo, a Alemanha, eu ia precisar de três planetas para ter o estilo de vida que hoje se tem ali na Alemanha. Essa é uma imagem de 2018, referente à vida ali em 2018. E aí, se eu pegar o Brasil, por mais que seja um país de muitas riquezas, é um país em fase de desenvolvimento, pensando nas grandes potências do mundo, eu ia precisar de quase dois mundos para manter o estilo de vida que a gente tem no Brasil, conforme demonstrado aí na imagem, 1.8, então, quase dois planetas Terra para manter a vida no Brasil. Ou seja, é muito antes de 31 de dezembro, se eu fizesse uma escala de comparação, o quanto do ano terminariam os recursos, exatamente porque a gente consome muito mais esses bens da natureza e há um desbalanço entre os países, sobretudo os países ricos do mundo, em relação aos outros países. Por isso, então, considerando que a gente gasta mais os bens da natureza, que há relações desiguais entre os países e entre as pessoas, nos benefícios de compartilhar a vida com esses bens, de compartilhar a vida neste planeta Terra, que fica essa reflexão de partida aqui nessa aula e que a gente possa conversar também na aula síncrona, que é, como é que eu vou sobreviver, então, considerando os impactos da nossa marca por estar nesse planeta? e será que nos basta só sobreviver? Na verdade, o que a gente precisa é viver, né? Como é que eu consigo viver nesse planeta considerando as minhas necessidades, as necessidades da minha família, as necessidades da minha comunidade, da minha cidade, de todas as pessoas nesse planeta e também dos demais seres vivos, né? De a gente não esquecer que eles também, né? São seres de direito, assim como a natureza. Então, nesse mundo globalizado, nesse mundo de competição, de consumismo, né? De gasto desbalanceado dos bens da natureza, como é que é possível manter relações neste contexto? E aí eu estou dizendo de relações sociais, de relações de trabalho, relações econômicas, relações afetivas, né? O que é que nos cabe, né? Se eu volto lá naquela frase inicial que eu trouxe, né? Que normalmente a nossa vida no planeta é desgotar os recursos ou os bens da natureza, como é que eu vou manter relações nesse contexto onde a nossa vida tem caminhado cada vez mais para a destruição desse planeta, para aumentar a marca que eu deixo sobre o planeta Terra e sobre, enfim, o conjunto do mundo, né? E aí trago para dentro desse curso em especial esse questionamento, né? Qual que é o papel de cada um, cada uma de nós aqui, de cada integrante da Acolhida na Colônia nesse contexto? O que é que nos cabe enquanto indivíduo e o que é que nos cabe enquanto coletivo, enquanto membros aí da Acolhida na Colônia para mudar essas relações, esse viver neste mundo de forma a conciliar com os bens da natureza uma boa vida ou um bem viver para todo mundo, né? Qual que é o papel coletivo da Acolhida na Colônia? Em muitas discussões da Pérmula Cultura, a gente foca nesses bens naturais, como eu disse inicialmente, e esquece de pensar nas pessoas nesses bens. por isso, esse diálogo nessa aula que tem como tema Permacultura e Sociedade. Qual que é o papel nosso, então, enquanto sociedade, enquanto comunidade, para que essa perspectiva permacultural nos permita, né, pensar numa outra relação dentro desse planeta Terra. E, para isso, então, eu trago a imagem desse quadro da Tarsila do Amaral. É um quadro pintado em 1933, chamado Operários. Alguns e algumas devem conhecer. A Tarsila do Amaral é uma grande artista brasileira, né, foi, uma grande artista brasileira. E, nesse período da década de 1930, ela tem algumas obras com esse enfoque social, comunitário, a partir de algumas experiências que o Brasil vivia e que ela viveu naquele momento. E aí, eu trago o quadro para dizer que, dentro daquela imagem do planeta Terra, existe um conjunto de pessoas e como é que a gente pensa essas pessoas nesse planeta e as relações. Por que esse quadro da Tarsila do Amaral, que é Operários? Primeiro para dizer que há uma diversidade de pessoas nesse planeta, grandão, assim como na nossa comunidade, bem explicitado aí nas diferentes cores de pele, aspectos de cabelo, enfim, fisionomias, né, dessas pessoas, trabalhadores, operários aí, nessa, ao fundo, né, dá para ver, enfim, uma fábrica, um espaço de trabalho desses operários para a gente poder fazer uma conexão com os nossos espaços de trabalho, com os espaços, né, onde a gente estabelece relações sociais, relações de trabalho, relações de vida em comunidade, mas também trago essa obra para pensar, né, que em algumas análises que se faz desse quadro da Tarsila, de que são trabalhadores que estão cansados, desanimados, né, com fisionomia, com feições, que entregam um pouco essa ideia, né, de seriedade, de cansado, de desânimo, e que por vezes a gente olha, né, o nosso papel nesse planeta, também nessa perspectiva do desânimo, mas que se a gente lembrar e olhar para o lado e ver que tem outras pessoas desanimadas e que cabe a nós, né, nesse mundo coletivo, juntar forças, potencialidades, diferentes iniciativas para buscar refletir e alterar a nossa realidade. Então, faço essa licença poética a partir da obra da Tarsila do Amaral para a gente pensar, né, nessas relações desses trabalhadores e trabalhadoras, dessas pessoas com, enfim, na sociedade, na comunidade que a gente está. Por isso, o tema dessa aula que é Permacultura e Sociedade, a gente pensar essas pessoas na sociedade nessa discussão da permacultura. Em alguns cursos, esse tema vem com estruturas invisíveis. Aqui a gente escolheu trazer Permacultura e Sociedade. Por que estruturas invisíveis? Porque essas relações sociais, afetivas, econômicas, de trabalho, elas estão tão presentes na vida nossa, no dia a dia, mas, por vezes, a gente deixa de trazer elas para o alvo da nossa atenção. São questões que perpassam as discussões, como eu me relaciono com, por exemplo, aqui na acolhida, com as famílias das outras propriedades, das outras experiências. Essas relações existem, mas, por vezes, a gente se junta para pensar uma estratégia para alavancar as visitas nas propriedades e esquece de pensar em estratégias e iniciativas que possam fortalecer os nossos laços como pessoas. Então, é algo que é fundamental, mas, muitas vezes, passa invisível. Então, por isso que é, muitas vezes, utilizado esse tema de estruturas invisíveis, discussões que são invisíveis, mas que estão muito presentes na permacultura e que aqui, então, a gente, e também em outros espaços, a gente gosta de chamar como permacultura e sociedade. Então, se eu vou nessa imagem que vocês já conhecem bem, que apresenta os valores éticos da permacultura, o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas, a partilha, enfim, dos excedentes, eu não saberia dizer aqui qual desses, né, teria um peso maior e a própria imagem nessa discussão. E a própria imagem já nos permite, né, ver que, ao estar contida, né, um valor contido no outro, não tem muito como a gente separar e tentar selecionar o que pesa mais aqui. Obviamente, que a gente pensa nesse cuidado com as pessoas, no papel das pessoas nessa sociedade, mas isso está intrinsecamente relacionado com o cuidado que a gente precisa ter com a natureza, com o planeta terra, com os bens naturais e também a partilha dos excedentes que temos aí, de tempo, de conhecimento, de bens, de uma forma diversa, né, e aí isso vai entrar, vai aparecer em outro, um pouco mais à frente nessa discussão aqui. E muitas vezes há uma confusão nos termos do que é sociedade, do que é comunidade, a gente pode buscar isso de forma bem simples, né, em qualquer dicionário, seja virtual ou físico, e aí eu coloquei duas distinções simples para ajudar aqui na compreensão, né, quando a gente está falando de permacultura e sociedade, sociedade é o que, então? Essa organização humana que tem diferenças socio-históricas e culturais. Nós, seres humanos, somos seres sociais, a nossa humanidade e tudo que a gente é capaz de fazer hoje, enquanto espécie humana, é fruto também da nossa capacidade de socialização, de tudo que a gente aprende por viver em conjunto com outros seres humanos, né, que vai ensinando ofícios, profissões, hábitos, valores distintos, né, de como cuidar da natureza, de como trabalhar na agricultura, como construir uma casa, como cozinhar, como, né, ter o autocuidado do corpo, enfim, nós somos seres sociais que aprendemos, né, desenvolvemos a nossa humanidade por essa vida em sociedade. E dentro dessa sociedade existem comunidades. O que seria uma comunidade? É uma aglutinação com relações mais conectadas e próximas entre os indivíduos. então, a sociedade pode ser um negócio muito amplo, né, que é essa nossa vida social, esse nosso encontro com outros humanos, né, com diferenças geográficas, de continentes, de países, de cidades, de cor de pele, de língua distinta. Então, a gente tem essa variedade, né, genética, histórica, geográfica, mas a gente tem encontros mais próximos que seria a comunidade que nos coloque elementos comuns, né, de língua, de alguns valores, de uma proximidade geográfica maior, de compartilhar algumas proximidades dentro, né, desse universo maior que é a nossa sociedade. Então, eu trago também aqui essa imagem modificada do próprio David Holman, que é o zoneamento que vocês já viram em outras discussões daqui do curso, como é que eu penso esse zoneamento nessa perspectiva da permacultura e sociedade, né, então, o que seriam as diferentes zonas, né, que a gente está acostumado a ver numa propriedade permacultural, como é que eu penso essas zonas na sociedade, então, a zona zero ia me trazer ali os princípios, né, os princípios, os valores éticos da permacultura, a zona um, o que cabe a mim, a minha família, né, quem está naquele núcleo mais próximo de mim, como é que eu chego, por exemplo, na zona dois, que seria uma escala de comunidade e das relações que eu estabeleço nessa comunidade, relações de trabalho, de troca, negócios, compras, né, pensando, por exemplo, numa propriedade rural, onde aquilo que eu produzo, eu vou vender na minha comunidade, no meu município, então, eu vou aumentando ali o que seria no zoneamento essa zona dois, e aí eu vou alugriando essa escala, né, pensando em zona três, na região, zona quatro, o país, o Brasil, América do Sul, quem sabe, América Latina, ou toda América, até eu chegar numa zona cinco, né, que eu pensar todos os resultados dessas discussões da permacultura, enquanto marca, né, da nossa imagem inicial aqui da aula, global, uma marca global, enquanto planeta terra. Então, acho que essa imagem nos permite, né, usar essa discussão do zoneamento para essa escala maior de não olhar simplesmente dentro da minha casa ou dentro da minha propriedade, mas começar a trazer esses valores e esses princípios em outra escala. Esse, inclusive, vem o desenho aqui embaixo, né, o integrar ao invés de segregar. Como é que a gente se vê como indivíduo, com suas particularidades, as particularidades da minha propriedade, da minha casa ou da minha família, mas dentro de um contexto maior, de uma comunidade e também dentro da sociedade e as relações que se estabelecem, né, relações de diálogo, relações de conflito, de confronto, relações de construção, de busca de estratégias coletivas, de estratégias comunitárias para resolver determinados problemas, para enfrentar diferentes situações. Nesse sentido da gente pensar escalas e partindo dessa imagem anterior, eu trago aqui algumas dessas escalas que normalmente a gente vê nas demais discussões de permacultura, como é que a gente encaixa, então, nessa discussão de permacultura e sociedade. Então, aqui nessa imagem que está um pouquinho mais no alto, peguei aí uma imagem da internet com uma propriedade rural organizada pelos princípios da permacultura. A imagem de cá para tentar representar uma ecovila, uma comunidade que se organiza também, né, nos princípios aí da permacultura. Então, estou aumentando a escala. Eu venho de ações individuais, ações na minha moradia, na propriedade, numa comunidade, mas na permacultura, não preciso simplesmente esperar que comunidade é ecovila ou uma comunidade permacultural. Tem várias outras comunidades que a gente faz parte e que todos esses valores, princípios e discussões, eles podem estar integrados. Então, quando eu vejo no próximo slide, aqui, de um lado, uma foto de um assentamento de reforma agrária que poderia ser, inclusive, qualquer comunidade camponesa, qualquer comunidade rural, como vocês têm nos municípios, como um espaço possível de eu pensar essa discussão e de eu viver a permacultura. Então, não precisa ser numa ecovila, pode ser num assentamento, numa comunidade rural, assim como representado na outra foto, também numa terra indígena, num território indígena, que também é exemplo de comunidade. então, eu trouxe ali o conceito de comunidade como esse grupo mais próximo que a gente compartilha, né, essa vida em sociedade, mas a gente compartilha também relações sociais, afetivas, de trabalho, de troca, na roça, no interior, no meio rural. A gente está muito acostumado de trocar dia de serviço, fazer mutirão, fazer um bolinho aqui, levar para a vizinha, trocar, enfim, ovos por leite, por exemplo, entre vizinhos e vizinhas. Então, eu tenho uma vida em comunidade que muitas vezes a gente esquece, por isso aquela discussão de estruturas invisíveis, uma vida em comunidade que está acontecendo e aí, quando eu vou para dentro do curso de permacultura, é como se essas relações em comunidade elas se perdessem quando o meu olhar está focado só na propriedade permacultural ou nas minhas ações individuais, que, obviamente, elas precisam ser transformadas, mas como é que eu faço isso numa escala comunitária e uso a potencialidade da comunidade também para as transformações que precisam acontecer comigo, com a minha família ou na minha propriedade e uso também dos meus potenciais e da minha propriedade para beneficiar a comunidade. Então, essa noção de comunidade é ampla. Peguei também fotos disponíveis na internet das diferentes propriedades e experiências da acolhida na colônia. Poderia colocar outras tantas, peguei as primeiras que aparecem aí, algumas em Santa Rosa de Lima, mas eu acho que não todas. É uma comunidade, as famílias que estão na acolhida na colônia, mesmo que não estejam no mesmo município, porque compartilham valores, interesses, formação, acompanhamento técnico, estrutura, objetivos, pensando nessa vida coletiva, nessa possibilidade de guardar, de cuidar dos bens da natureza e também de ter uma vida, de ter um bem viver nesse momento que a gente está aqui nesse planeta. Então, assim como um assentamento da Reforma Agrária, uma comunidade rural, são exemplos aqui da nossa comunidade, as diferentes famílias que compõem a acolhida na colônia também. Então, quais são as relações que se estabelecem entre essas famílias na acolhida e de que forma que a permacultura pode contribuir para essas relações? E aí, eu digo, desde as relações econômicas, da estratégia acolhida na colônia de desenvolvimento e fortalecimento de um turismo de base comunitária, de um agroturismo, mas também nas práticas, nas atividades, no dia a dia das famílias que estão ali nessas propriedades, com ou sem um visitante ou com ou sem uma atividade naquele final de semana. Então, para a gente pensar essa comunidade acolhida na colônia e nas relações sociais que estão presentes ali, nas relações diversas que estão presentes, eu selecionei um caminho que é partilhar algumas iniciativas, algumas experiências de organização social no intuito de inspirar e partilhar com quem está envolvido nesse curso e na acolhida na colônia, iniciativas que possam contribuir para a gente aperfeiçoar, refinar cada vez mais a nossa organização. Eu imagino que algumas dessas iniciativas vocês já conheçam, outras tantas que não cabem pelo tempo a gente selecionar nessa aula, mas que certamente caberiam nesse slide aqui de iniciativas de organização social. Então, quais são as iniciativas que eu selecionei? Vou falar um pouquinho de cada uma delas e para cada uma delas também, no material, vocês vão ter acesso a outros vídeos, pequenos videozinhos, três, cinco, sete minutinhos para complementar, para buscar mais informações caso que eu coloque aqui fique muito sintético. Então, as iniciativas que a gente vai conversar sobre a CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura, sobre banco comunitário de sementes, banco comunitário de desenvolvimento local e moeda social, banco do tempo e a rede armazém do campo. Então, mais uma vez, aqui, a imagem, né, dos valores éticos, de que forma, né, que cada um desses valores se apresenta, fica aqui também como um desafio, uma reflexão para vocês que já estão na reta final do curso, né, de conseguir localizar também esses valores em cada uma das iniciativas que eu vou aqui trazer rapidamente. Então, a gente já pode passar aí para a primeira, que é a comunidade que sustenta a agricultura, que é chamada aí de CSA. A CSA é um movimento que não é exclusivo aqui do Brasil, é uma organização feita por pessoas, né, então, feita pela sociedade civil, que consiste no quê? Em juntar quem produz alimentos com quem consome alimentos numa possibilidade de aproximação campo e cidade, que viabiliza e melhora a vida de quem está no campo e de quem está na cidade ou nas periferias das grandes cidades. Então, como colocado aqui no texto, é uma prática de sucesso para um desenvolvimento agrário sustentável de forma a viabilizar o escoamento de produtos orgânicos de forma direta ao consumidor. Talvez, para vocês que estão nas pequenas cidades, seja simples imaginar que quem produz tem uma relação muito próxima a quem compra ou quem consome os alimentos que vocês produzem. Certamente, vocês viveram também os impactos da pandemia no sentido de fechamento de feira, diminuição de consumidores, diminuição de visitas nas propriedades em função das maiores restrições que a pandemia nos trouxe. E a CSA, que não é do período da pandemia, é bem anterior, é uma possibilidade de eu aproximar esses grupos e muitas vezes produtores, famílias agricultoras que estão com dificuldades de comercialização, de garantir que tudo aquilo que vai ser produzido tenha saída. Então, é uma forma de eu conseguir fazer um planejamento de produção de acordo com o volume de consumidores que eu sei que eu quero contemplar. Então, como que funciona? é uma forma direta de venda, como normalmente a feira é uma forma de venda direta, só que em vez de eu ter esse espaço físico da feira, há uma organização de cestas a serem entregues a esses consumidores, às vezes num ponto de partilha, que a colhida da colônia, por exemplo, faz aqui, pontos de partilha de produtos que vêm para Florianópolis, mas aqui a diferença do CSA para eu, por exemplo, acessar o site da colhida e selecionar alguns produtos como, né, eventualmente eu faço, é que na CSA eu, enquanto consumidora, me comprometo em um determinado período de tempo, um ano ou período que o grupo estabelecer, seis meses, X meses, a comprar daquela família produtora ou daquele grupo de famílias que produzem alimentos, porque aí eu dou uma garantia para que aquela família continue produzindo, enfim, seis meses ou um ano, ela tem uma garantia de venda e eu me comprometo a ficar naquele período comprando daquela família. É diferente de, por exemplo, quando eu compro no site da colhida, bom, eu compro esse mês, aí na semana que vem eu não preciso, daqui dois meses eu volto e isso no CSA essa possibilidade de eu trabalhar melhor um planejamento produtivo. Então, eu tenho um grupo fixo de consumidores que permite com esse compromisso de compra que a família faça um planejamento da produção, porque ela já sabe para quem vai vender, para quantas pessoas por um determinado período, e eu vou receber uma cesta de alimentos de qualidade que eu sei a procedência, o CSA possibilita, inclusive, que as pessoas vão lá visitar as propriedades, conhecer as práticas e contribuir também no trabalho, por exemplo, em dias de mutirão e eu vou receber isso e a família vai ficar livre de uma exploração maior do mercado, vai ter uma garantia de venda que possibilita, então, trabalhar com, enfim, melhores valores, melhor diversidade, um pouco mais de tranquilidade, então, dá uma garantia de trabalho e renda. Para cada um dos exemplos, eu tentei colocar aqui também alguns dos princípios da permacultura que vocês têm visto em todas as aulas e vão se aproximar dessa discussão, certamente, vocês podem também acrescentar outros que eu possa ter esquecido. Bom, ainda dentro da CSA, princípios comuns da CSA, independente de onde ela está organizada, apoio mútuo, apreço entre as pessoas, a diversificação do cultivo, a aceitação de alimentos da época, o estabelecimento de relações de amizade, uma gestão compartilhada desse processo de produzir e vender, uma distribuição independente, à margem ou por fora dos grandes mercados e é uma possibilidade então de um preço real e justo para quem produz, uma aprendizagem multa para quem produz, para quem consome, uma possibilidade de estabilidade e o fortalecimento da economia local. A outra iniciativa então é conversar sobre os bancos comunitários de sementes, eu imagino que seja uma iniciativa mais próxima da realidade de vocês, porque quem está na propriedade rural e que produz já tem esse costume de guardar sementes e aqui a gente tem que falar esse guardar sementes numa estratégia coletiva, numa estratégia comunitária. Aqui no Sul a gente vê menos, eu já vi muitas experiências no Nordeste, na Parraíba, no Pernambuco, mas também existe aqui os bancos comunitários de sementes. A ideia é resgatar as sementes criolas, as sementes tradicionais, possibilitar resgate, guardar e multiplicar essas sementes e apresentar inclusive a pessoas que não têm acesso a pessoas que já tiveram e perderam aquelas sementes. Então o banco promove a sustentabilidade da agricultura familiar por meio do fortalecimento do intercâmbio de variedades criolas e as respectivas informações sobre o seu cultivo e os seus usos entre as famílias de agricultores e agricultoras. Então, por vezes, além de eu possibilitar acessar uma semente diferenciada, eu vou acessar conhecimento também, trocas de experiências de como produzir, de melhor época do ano, de características de clima ou do terreno ou dos manejos para aquela variedade. Como que funciona um banco de sementes? Eu vou produzir as minhas variedades, enfim, milho, feijão, abóbora, octalissas, enfim, o que tiver. Vou selecionar as melhores sementes daquela produção que eu tive e vou levar essas sementes para o banco comunitário, garantindo essa diversidade da minha propriedade e ao chegar no banco a diversidade é ainda maior porque tem um conjunto de outras famílias que levam as sementes para lá. Na época que eu for plantar, eu volto lá no banco, eu retiro, posso retirar as minhas sementes quando tem um sistema de acessar as sementes que outras famílias deixaram ali, vou levar essas sementes e aí a foto mostra, bom, eu posso ter banco de sementes desde sementes guardadas em garrafa PET como em outras estruturas, esses tonéis, essas estruturas de alumínio permitem um melhor acondicionamento e guardar essas sementes por um período maior de tempo. Então, eu retiro a semente, levo de volta para produzir, escolho as melhores, de novo, depois da colheita e levo de volta para o banco. E aí, uma sacada interessante do banco de sementes é que toda vez que eu levo de volta, eu levo numa quantidade maior do que eu tirei. E aí, cada um, cada banco vai estabelecer que quantidade é essa. Por exemplo, eu tirei 10 quilos de semente, na próxima eu vou devolver 15. E aí, eu vou aumentando essa quantidade, essa variedade de sementes de forma a possibilitar que as famílias possam, outras famílias possam acessar, manter o banco vivo e a disponibilidade das demais famílias acessando. A outra iniciativa que a gente vai conversar é sobre o Banco Comunitário de Desenvolvimento Social e Moeda Social, ou moeda alternativa. Trago aqui uma imagem com algumas dessas moedas sociais existentes no Brasil. Existem várias. E também os princípios da permacultura que dialogam, na perspectiva que eu selecionei aqui com essa iniciativa. O Banco Comunitário de Desenvolvimento Social, a nossa experiência mais famosa e tem um videozinho indicado para que vocês possam ter depois, que é referente ao Banco de Palmas. É uma moeda alternativa, uma moeda social criada na comunidade de Palmeiras, que fica na periferia de Fortaleza, lá no Nordeste. E essa comunidade de Palmeiras estava, enfim, uma comunidade periférica, de baixa renda, trabalhadores e trabalhadoras sem emprego, que ficam em subempregos o dia todo fora da comunidade. E eles começaram a perceber que cada vez tinha mais gente saindo dali que, mesmo sendo periférico, não conseguia nem morar ali, manter aluguel, achar vaga na escola, acesso ao serviço de saúde. e não conseguia ter renda para comprar comida, comprar os itens básicos para a vida. E eles viram que também que boa parte do... Mas que entrava recurso na comunidade. Tinha gente que estava trabalhando, tinha gente aposentada, tinha gente que acessava algumas rendas, mas é como se esse dinheiro não circulasse ali na comunidade. Então, eles criaram a moeda Palma, que é uma moeda local que circulava ali na comunidade, apenas, onde eles usavam esse dinheiro para fazer compras nos pequenos comércios da comunidade. Porque, em geral, o que acontecia é que eles percebiam que o dinheiro que existia na comunidade circulava fora. Não possibilitava que quem abriu uma bodeguinha, um comércio menor ali, pudesse acessar esse recurso porque, normalmente, as pessoas compravam de fora. Então, essa é a experiência mais antiga, mais consolidada que a gente tem de moeda social aqui no Brasil. Mas existem outras diversas. Inclusive, a gente vai assistir uma experiência aqui de Florianópolis, de banco comunitário e de moeda social, para que possa facilitar o entendimento dessa discussão. Oi, meu nome é Camila Reis, eu sou analista de projetos do ICOM, o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, e hoje vou compartilhar com vocês a experiência que estamos tendo do primeiro banco comunitário de Santa Catarina, o Banco Comunitário ICOM, criado em abril de 2020 como resposta à crise provocada pela pandemia. Estou aqui na comunidade da Serrinha, região central de Florianópolis, no maciço do Morro da Cruz, onde a primeira unidade do banco foi aberta. Essa iniciativa foi criada por nós e por uma rede de organizações da sociedade civil, como o Instituto Padre Wilson Grô, que acredita que as cidades se desenvolvem a partir dos bairros. E os bairros só se desenvolvem a partir do momento que as comunidades se empoderam do seu processo de desenvolvimento, tanto econômico, quanto cultural e social. A partir das doções feitas ao Banco Comunitário, nós implementamos as moedas sociais em comunidades vulneráveis da Grande Florianópolis. Essas moedas são repassadas em parcelas das famílias cadastradas. Com essas moedas, as famílias podem ir até os comércios nos bairros onde moram e realizarem compras por meio de um aplicativo que se chama e-dinheiro. E só podem ser utilizadas para compras nos pequenos comércios nos bairros onde moram, também cadastrados no Banco Comunitário. Além disso, pessoas que são beneficiadas, mas que também empreendem na área da alimentação, como por exemplo produzindo pães e bolos, também estão sendo cadastradas como comerciantes no Banco Comunitário e podem comercializar seus produtos com outras famílias que são beneficiadas. Assim, o recurso financeiro fica dentro da comunidade, fortalecendo aquele território. em cerca de um ano e meio da atuação do Banco temos histórias de comerciantes que saíram do aluguel e foram para a sede própria e outros que conseguiram expandir seus comércios e as opções de produtos oferecidos. Atualmente, são cerca de 40 comércios cadastrados para receber as moedas sociais, que já foram repassadas a mais de 800 famílias. No total, mais de um milhão e meio de reais já foram aplicados nas comunidades por meio do Banco Comunitário. Além disso, o Banco fortalece os vínculos comunitários entre as famílias, entre os comércios locais e as organizações da sociedade civil que o realizam em cada unidade. Nós acreditamos que com a criação do Banco Comunitário e a implementação das moedas sociais é possível fortalecer o protagonismo de todos esses atores. O movimento de ajuda mútua que já existe nas áreas mais vulneráveis pode e deve se fortalecer ainda mais. Os bancos comunitários, como o próprio nome já diz, visam aí o desenvolvimento social local. De que forma que eu consigo potencializar recursos, valores, ali dentro daquela continuidade e possibilitar a circulação desses recursos, vou dizer enquanto recursos econômicos, mas em moeda fictícia, uma moeda social, mas possibilitar que esse recurso circule na própria comunidade. Em geral, se eu pensar aqui em Florianópolis, a gente muitas vezes sai do bairro para comprar em outro bairro e aquelas, quantos comércios locais foram fechados aqui no meu bairro nesse período da pandemia, nesse período de crise, de diminuição do poder adquisitivo da população, exatamente porque eu continuei comprando fora, ao invés de conseguir condições de comprar internamente e também de internamente os comércios terem preços competitivos e possibilidades de comercializar internamente. Então, acho que esse vídeo da experiência do Banco Comunitário aqui do Mário Serrinho em Florianópolis nos ajuda a entender um pouco mais essa proposta. E aí, o próximo slide também que eu trago a experiência de uma comunidade no interior da Bahia, uma tecnologia social de banco comunitário, que é o Banco Comunitário Ilhamar. Depois vocês vão poder acessar melhor e ler o texto, mas esse Banco Comunitário Ilhamar, que fica lá na Bahia, Vera Cruz, o município, se não estou enganada, é um serviço de microcrédito solidário que possibilita que as famílias daquela comunidade acessem créditos, que normalmente elas não vão conseguir esse crédito no banco, até porque a gente está falando de valores pequenos. O material é uma experiência de 2017, 2018. Então, pode ser que os valores estejam defasados, mas eles falam de empréstimos entre 50 e 800 reais. Então, não é muita coisa, mas às vezes, internamente, para o desenvolvimento de alguma experiência, vale a pena, né? É um recurso que precisa e que eles não vão conseguir acessar no banco. Então, aqui no Banco Comunitário, eles acessam editais externos que captam recursos. com esse recurso, com esse dinheiro que vem de editais, eles fazem circular esse microcrédito na comunidade para apoiar e incentivar experiências de algumas pessoas, de algumas famílias, para fortalecer a economia da comunidade. Aqui, os valores dos empréstimos vão de 50 a 800 reais, a depender da linha de crédito e o empréstimo pode ser concedido tanto em real quanto em moeda social, que esse banco comunitário tem uma moeda social chamada de concha. A concha é uma moeda criada pela comunidade e atua de forma complementar ao real. E elas possuem o mesmo valor. Uma concha corresponde a um real. A concha é uma moeda restrita, de circulação restrita àquela comunidade. Eu não vou conseguir usar ela aqui em Florianópolis ou lá na comunidade de Palmeira que tem a moeda Palma, mas possibilita que a renda gerada pelos moradores, pelas pessoas da comunidade, fiquem na própria comunidade. Sendo assim, quando o morador da comunidade vai ao banco solicitar o empréstimo, o agente de crédito, que é a própria organização deles, recebe a solicitação e apresenta aos demais membros do comitê de análise de crédito. E aí, em reunião, eles vão decidir se aquela iniciativa que pode ser, por exemplo, fazer uma nova, modificar a fachada de um comércio no sentido de renovar a fachada, fazer uma pintura, colocar um letreiro ou uma, um letreiro com preços, né, e tipos de produtos que tem ali no sentido de ser mais atrativo ou melhorar uma estrutura interna do comércio, enfim. Então, o grupo analisa, vê a capacidade de pagamento daquela pessoa, mas além da capacidade de pagamento como um banco convencional de vai conseguir ou não vai conseguir pagar, na verdade, o que eles vão avaliar também é qual é a contribuição que aquela pessoa traz à comunidade, quais são as relações que ela estabelece com a comunidade, relações de proximidade, de confiança, de convivência, e que isso possa ser algo que vai fortalecer aquela comunidade e essas relações que aquela pessoa estabelece com a comunidade, mais do que só simplesmente dizer, ah, ela vai vender tanto e vai dar tanto de lucro e em tantos meses ela vai conseguir pagar de volta aquele valor emprestado, né, de que forma que aquela iniciativa fortalece a comunidade e possibilita inclusive contratar mais uma pessoa para fazer a entrega dos produtos, por exemplo, né, e aí fortalece o conjunto. Bom, então, a concessão e a cobrança dos empréstimos baseia-se em relações de vizinhança, constituindo um controle muito mais social do que econômico, né, o propósito é o retorno à comunidade, muito mais do que necessariamente só o pagamento daquele valor emprestado. Então, trago, né, esses dois trechos desse exemplo do Banco Comunitário do Desenvolvimento Social desenvolvido pela Associação Comunitária de Matarandiva, que é lá no interior da Bahia, com um exemplo aí de moeda social e também tem o que vocês viram daqui da Serrinha em Florianópolis. A próxima iniciativa vai dialogar com o Banco do Tempo. Não sei se vocês já ouviram falar nessa experiência. O Banco do Tempo é um sistema de organização de trocas solidárias que promove o encontro entre a oferta e a procura de serviços disponibilizados pelos membros de um determinado grupo. Então, muitas vezes eu não tenho recurso, dinheiro para pagar um determinado serviço, mas eu posso pagar ele com algo que eu faço. Eu sou professora, pode ser uma hora de aula e aí eu preciso de alguém que vai fazer uma limpeza na minha caixa d'água. Eu posso, por exemplo, dentro de um sistema trocar a minha hora de aula com uma hora da limpeza da caixa d'água. e eu vou trocando esses serviços que não precisa ser a minha hora de aula, não precisa ir para a pessoa que limpou a minha caixa d'água. Ela vai ficar dentro desse banco e outras pessoas vão acessar aquela minha hora de aula e a gente vai trocando. À medida que eu acesso os serviços, vai descontando do meu saldo de horas e à medida que eu ofereço o serviço, eu vou acumulando horas que eu posso usar com serviços ou produtos oferecidos por outras pessoas. Em geral, no banco do tempo, uma hora de um trabalho é igual do outro para não fazer sobreposição ou hierarquização de um trabalho vale mais, independente do serviço prestado. E aí, a prestação de serviços me possibilita então o saldo de horas que são créditos que eu utilizo para acessar outros serviços. E a última iniciativa que eu vou falar que é da rede de armazém do campo, que é uma iniciativa de comercialização de produtos da reforma agrária, oriundos aí de assentamentos e acampamentos organizados pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, em todo o país. A ideia é conseguir juntar essa produção que além de ter uma comercialização local, uma comercialização naquela determinada comunidade ou município possa acessar outras regiões do Brasil e aí ampliar a relação campo e cidade, ampliar a pauta da reforma agrária e a pauta da agroecologia pensando aí na comercialização de produtos orgânicos e de produtos agroecológicos. São produtos que vêm de assentamentos e acampamentos produzidos por associações, por cooperativas, por diferentes agroindústrias que passam por todo esse processo de beneficiamento para comercialização, produtos saudáveis, justos, limpos de venenos e de transgênicos. Hoje, a rede Armazém do Campo está em 34 pontos de comercialização em três estados brasileiros, desde lojas físicas, aqui em Santa Catarina a gente não tem, mas tem vários estados como entrega de delivery ou por encomenda. Então, aqui são algumas fotos do Armazém do Campo em São Paulo, na cidade de São Paulo, que tem a loja física e também comercialização, né, por e-commerce, né, por delivery. Por que eu trago essa experiência da rede Armazém do Campo? Vocês têm a Greco, que não é uma rede, mas é uma cooperativa de entrega dos produtos, né, que vocês podem entregar os produtos, eles serem ali beneficiados, incorporar essa marca a Greco e acessar outros mercados para além do município ou daquela comunidade que é produzida. É a mesma proposta aqui na rede Armazém do Campo, o diferencial que é que é o estabelecimento desses pontos de comercialização nos diferentes locais, não só o envio da marca como normalmente a gente vê pelas cooperativas. Partindo dessas experiências de organização social, quais são os aprendizados que ficam e que podem ser replicados, podem ser adaptados para a experiência de vocês na acolhida na colônia? Então, eu trago essas experiências, o que serve para esse formato de associação acolhida na colônia? Que eu preciso adaptar, obviamente, mas que me possibilita fortalecer os laços, as relações comunitárias e também as relações, né, as relações econômicas, as relações da viabilidade dessa associação, né? Quais são os arranjos sociais, então, que já existem na acolhida na colônia, que me possibilita, então, esse fortalecimento de laços comunitários? E quais são os arranjos sociais que podem existir na acolhida na colônia? Então, essas são as perguntas, né, de finalização dessa aula, que eu quero que vocês voltem, então, pensando nessas experiências, nessas iniciativas, para a gente pensar isso. Como é que eu posso adaptar algumas dessas ideias na acolhida? O que é que já existe, e que eu posso fortalecer e compartilhar entre diferentes municípios, entre diferentes famílias, para fortalecer a experiência da acolhida? Bom, então, com essa reflexão apresentada aqui em Pernacultura e Sociedade, eu agradeço o tempo, né, que vocês estão aqui ouvindo, eu espero que a gente possa partir dessas questões para iniciar o nosso encontro síncrono, e também que nos possibilite ampliar as necessárias discussões feitas no curso de permacultura, ou da permacultura na nossa vida de uma forma em geral, para além aqui da formação que vocês estão fazendo. Então, o encontro, a gente vai dialogar essas questões, agradeço a disponibilidade, espero que essas experiências que eu selecionei possam gerar algumas ideias, algumas inquietações, algumas possibilidades da gente pensar as possibilidades dessa discussão para fortalecer o trabalho na acolhida na colônia, para fortalecer os laços entre as famílias que estão envolvidas, seja em um mesmo município, seja em municípios diferentes, e que nos possibilite, então, consolidar ainda mais essa experiência que é tão antiga, que é tão rica, que a acolhida na colônia vem desenvolvendo, e quem sabe também potencializar e colocar ela como exemplo, posso usar ela de exemplo em outras aulas que a gente dialogar com essa temática de permacultura e sociedade e iniciativas da organização social. Então, eu tenho certeza que esse diálogo vai me possibilitar ter ainda mais elementos para conhecer e trazer a acolhida como uma possibilidade de fortalecimento comunitário e da gente pensar essas relações que são super visíveis, na verdade, da nossa vida em sociedade. A gente se encontra em breve, então, no diálogo síncrono. Muito obrigada. 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 Obrigada.